Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Sextou, e é claro, uma sexta-feira toda diferente, você acompanhando as informações aqui do JR23. Afinal de contas, hoje dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Quero desejar a todas as mulheres aí, é claro, toda a felicidade, toda a conquista, né? Mulheres guerreiras, e é claro que estão aí sempre na luta. Parabéns aí a todas as mulheres que nos acompanham aqui no JR23. Aliás, esse é um dos temas, obviamente, que a gente fala também na edição do programa de hoje. Tem uma pesquisa recente feita pela CIF que aponta que 64% dos cargos que exigem nível superior, ou seja, algum tipo de graduação em faculdade, foram ocupados aí por mulheres francanas. Quer dizer, elas estão aí buscando o aperfeiçoamento e se profissionalizando e ocupando os cargos, né, que exigem nível superior. Agora, tem a questão salarial, que ainda é diferente entre homens e mulheres, mesmo ocupando a mesma função. É uma das situações, realmente, que gera muita discussão, né? E essa equidade aí entre salários de mulheres e homens, e a gente fala também sobre esse assunto. Tem a questão da violência doméstica, que também é um assunto que a gente aborda no programa de hoje. Uma data para comemorar, mas que também serve de alerta. Outros termos a gente coloca em destaque também no JR23. E está calor aí? É, passa ano, vem ano, 2023 já foi um ano quente, 2024 nós estamos aí no terceiro mês do ano, e as temperaturas continuam cada dia mais altas. Tinha aquela história, né, da onda de calor, mas parece que ela é interminável, não passa. E aí nós temos um dado recente, divulgado também, que os últimos três meses, né, foram os mais quentes da história no mundo. A gente fala sobre isso também aqui no JR23. E no Mundo da Bola, domingo, tem estádio municipal José Lancha Filho, contando aí, é claro, com a presença do torcedor, que está sendo convocado para apoiar a equipe da Francana, que joga contra a equipe do Nacional, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista A4. A Francana vem fazendo aí uma temporada muito boa nesse ano de 2024, vice-líder da competição, 100% de aproveitamento em casa, e é claro que vem convidando o torcedor para prestigiar e dar o incentivo. Francana e Nacional, um jogão, domingo, 10h30, no estádio municipal José Lancha Filho. Claro que também a gente fala sobre a rodada do Paulistão, que vai afunilando, e é claro, tem rodada importante nesse final de semana. Tudo isso e muito mais, porque o JR23, dessa sexta-feira, está no ar. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da sua companhia. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E exatamente nessa data que a Organização das Nações Unidas propõe aí uma reflexão sobre a igualdade de direitos entre gêneros, o Instituto de Pesquisas da CIF realizou um estudo sobre o perfil profissional das mulheres aqui em Franca. O levantamento leva em consideração os anos compreendidos entre 2007 e 2021, período de toda a série histórica disponível na Relação Anual de Informações Sociais à RAIS. De acordo com o levantamento, no último ano da série histórica, 64% dos cargos que exigiam curso superior foram ocupados por mulheres em Franca. Embora a diferença salarial entre homens e mulheres ainda chegue a 7%, a menos para elas, mesmo ocupando o mesmo cargo. Um homem ou uma mulher ocupam o mesmo cargo, mulher ganha 7% menos. O cenário é muito diferente do que foi encontrado em 2007, quando essa discrepância chegava a 16%. Está diminuindo, mas ainda precisa reduzir e muito. Aliás, tornar igual. O estudo ainda mostra que a participação feminina no mercado de trabalho cresceu 31% durante esse período. Já a participação masculina cresceu 4%. Então as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço e encargos qualificados, buscando aí a sua profissionalização e encargos qualificados. Só para você ter uma ideia, a pesquisa mostra algumas das profissões que devem ser tendências para os próximos anos na cidade, principalmente para as mulheres. Na área de informática, ciência da computação. Na área de engenharia, engenharia mecânica. Na área contábil, fiscal de tributos. Na área de estudos da física, física. E na medicina, a especialidade de médica angiologista. São alguns dos cargos aí onde aparecem a oferta de vagas para mulheres. Mas nem tudo é motivo de comemoração. Aliás, a data é mais de reflexão e de luta do que de comemoração. Nós falamos sempre aqui no JR23 a questão em que Franca, lamentavelmente, figura num ranking nada agradável. Não gostaria, né, nenhuma cidade de estar nesse ranking, que é o ranking da violência doméstica. Os casos de feminicídio, não só na nossa cidade, mas também na nossa região, são altos índices. Aliás, a gente sempre vem falando dessa situação e das ações que vêm sendo tomadas de forma a prevenir a violência. Não só contra as mulheres, mas em especial, a gente falando hoje sobre a violência contra a mulher, mas também o combate à violência de uma forma geral. Aliás, os casos de feminicídio não cresceram somente na nossa região, mas em todo o Brasil no ano passado. Tem a reportagem, joga na tela do JR23. Em média, quatro mulheres brasileiras foram assassinadas diariamente por motivos ligados ao gênero em 2023, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. A ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantou dados de registros policiais que mostraram 1.463 feminicídios no país no ano passado, um aumento de 1,6% em relação a 2022. Os números são coletados desde 2015, quando foi aprovada no Brasil, uma lei que classifica o feminicídio como homicídio causado por violência doméstica ou familiar em razão da condição do sexo feminino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou há um ano uma série de medidas para combater a intolerável violência física contra as mulheres. Entre elas estão o aumento nos fundos dedicados aos abrigos para mulheres e a reativação de um programa para prevenir a repetição de casos de violência doméstica. E a gente fala também de um outro problema, agora mudando de assunto, falando sobre o calor. O calor está calor aí, o ano passado, em 2023, nós já falamos isso aqui no JR23, até com reportagens especiais, com participação também de profissionais ligados à área, dos motivos desse aquecimento todo, dessas mudanças do clima, e muito se falava na tal da onda de calor, de calor extrema. Parece que ela nunca passa. E essa sensação que você tem, que eu tenho, é que os dias estão cada vez mais quentes, realmente se comprova. Um novo dado aponta que os últimos três meses foram os mais quentes no planeta durante toda a história. Só para você ter uma ideia, falando aí também sobre a previsão do tempo para esse final de semana em Franca, No sabadão nós temos aí uma previsão de 40% de probabilidade de chuvas, tempestades e raios e também trovões, também no domingo, a probabilidade de chuva é um pouco maior, com 60%, e a mínima de 21, máxima de 29 graus. Tem a reportagem sobre o aquecimento no mundo? Vamos ver. Os últimos três meses foram os mais quentes já registrados, e com fevereiro são nove recordes mensais consecutivos provocados pela mudança climática e o fenômeno El Ninho. É o que apontam os dados publicados nesta quinta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. A temperatura média foi de 13,54 graus Celsius em fevereiro, 1,77 acima da média do segundo mês do ano no período 1850 a 1900. O resultado também representa 0,12 graus Celsius, a mais do que o recorde anterior para o mês de fevereiro, estabelecido em 2016. Durante quatro dias, de 8 a 11 de fevereiro, as temperaturas ficaram 2 graus Celsius acima da era pré-industrial, mas isto não significa necessariamente que tenha sido alcançado o limite máximo do Acordo de Paris de luta contra as mudanças climáticas, que propõe uma meta ideal de 1,5 grau. Nos últimos 12 meses, o mundo registrou temperaturas 1,56 graus Celsius, superior à média do século XIX. Fevereiro de 2024 representa o nono recorde mensal consecutivo superado. Temperaturas elevadas foram registradas em todo o planeta, mas a Europa foi o grande destaque, com temperaturas 3,30 acima da média. A temperatura média dos oceanos, que cobrem 70% do planeta, atingiu o recorde mensal, com 21,06 na superfície do mar, excluindo do cálculo as áreas próximas aos polos. Este aquecimento ameaça diretamente a vida marinha e pode reduzir a capacidade de absorção das emissões de gases do efeito estufa nos mares, que são sumidouros de carbono e absorvem 90% do excesso de energia gerado pela atividade humana. O mundo sofreu nos meses recentes o impacto do fenômeno climático natural El Nino, o que provoca temperaturas mais elevadas. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que Laninha se desenvolva ainda este ano. O fenômeno contrário provoca uma diminuição das temperaturas globais. E no próximo bloco tem dicas importantes para você, que é microempreendedor individual. Os chamados MEIs. Tem dicas com entrevista muito bacana aqui no JR23. É só ficar ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa Taxas mais justas e soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor De volta no JR23 Sempre trazendo as informações do dia a dia Quero fazer um convite para você Se você ainda não se inscreveu em nossas redes sociais Vem junto com a gente aqui no JR23 Na tela da TV que mostra você Afinal de contas, o canal não é da JR23 O JR23 é só um dos produtos que tem aqui na TV Franca É audiência qualificada e você, graças a você Obviamente Então você vem aí curtindo também É claro, se inscrevendo no nosso canal do YouTube Já são quase 13 mil pessoas juntas E você confere tudo aquilo que acontece Aqui na TV Franca no canal 23 No Facebook também Não se esqueça Vai lá e se inscreva Vem junto com a gente Informação importante Aliás, eu quero falar agora De um assunto extremamente relevante Porque muitas pessoas atuam nessa área Estão falando do microempreendedor individual Os conhecidos meios Muitas dúvidas surgem E para esclarecer dúvida A gente tem que trazer aqui no JR23 Especialistas E mais uma vez Hoje eu recebo a presidente da Sescofran Que é a associação dos contadores da região Para ficar mais fácil Serviços contábeis de Franca e região Para ficar mais fácil Que reúne toda a classe contábil Aquela pessoa que você precisa buscar Para tirar a sua dúvida E a gente traz para você Aqui na palma da sua mão Na tela da sua TV Seja onde você estiver Eliane Mês Franca tem um número muito grande Dessas pessoas que trabalham nessa modalidade Eu tento aqui usar palavras mais fáceis Para as pessoas entenderem E deixo a parte complicada para você Mas é o sistema tributário que muda Tem o MEI Tem o simples e tal Mas o MEI é aquele É o jardineiro Aquela pessoa que presta serviço O jornalista também Muitas vezes acaba sendo o MEI E tem muitas mudanças Também em relação a esse sistema Boa noite Boa noite a você Boa noite a todos que estamos ouvindo Uma satisfação enorme estar aqui com você novamente Vamos lá MEI Precisamos entender um pouco Voltar na legislação Entender Por que o governo criou o MEI O MEI foi criado Para aquelas pessoas Que já estão ali Vamos falar Passou dos 50 Aí o que acontece Perdeu o emprego Não tem uma carteira assinada Ele estava ali Na boca da aposentadoria E ele não tinha como Contribuir 20% do salário mínimo Para conseguir continuar E aposentar Então o MEI foi criado Para ele pagar Um valorzinho menor Hoje na casa de 76 reais Para ele conseguir contribuir Continuar contribuindo Para poder aposentar Só que essa aposentadoria Só da direita Aposentadoria por idade Ah, mas eu quero aposentar Também agora Aproveitar a contribuição E aposentar por contribuição Então você tem que fazer Um cálculo E fazer um recolhimento A parte Então é para isso Que foi criado o MEI Igual você acabou de falar Agora Para um pipoqueiro A manicure A costureira Aquele autônomo Pequenininho Porém o brasileiro Ele é muito Muito criativo E começou a utilizar Essa atividade Como empreender Mesmo Abriu uma empresa E começou a empreender Só que o que acontece O MEI Ele só pode faturar 81 mil no ano Então você percebe Que é para o micro mesmo É uma pessoa Que fatura ali Uma casa de 6.500 Por mês Então o empresário Empresário Ele não consegue 6.500 Manter isso Porque ele tem que pagar Um aluguel Um funcionário E tudo mais Ele não vai conseguir Então ele já torna Um empreendedor Quem começa A empreender Vou abrir meu negócio Para ver se vai dar certo Meu negócio Abre como MEI Ele só vai pagar Os 76 reais Ele pode emitir nota Pegar nota certinho Ter maquininha de cartão Fazer tudo certinho Igual empreendedor Passou dos 81 mil Ele já virou Um empresário De médio porte Aí ele vai Passar A tributação dele Para o simples nacional Aí ele vai começar A pagar Um valor a mais Sobre o Prolabore E um valor Sobre as vendas dele Entendi São muitas mudanças Aliás Eliane Até pela força Que o MEI Passou a ter Já que o brasileiro Ele realmente É muito criativo E ele é empreendedor Essas mudanças Que vão acontecendo Muitas vezes A pessoa Deixa de fazer O pagamento Ou deixa de fazer Uma declaração Ou às vezes Extrapola Esses limites Que você acabou De falar E aí realmente A coisa vai complicando A cada dia Isso O MEI Ele tem as suas obrigações Como toda empresa Ele é um empresário Ele não pode pensar assim Ah eu vou só pagar O valorzinho E está tudo bem Não Você abre o MEI Você tem uma responsabilidade De pagar o seu imposto Todo mês 70 reais Temos o MEI Caminhoneiro também Que na casa De 140 150 E você tem todo ano Que fazer o imposto de renda Tanto do MEI Quanto do empresário Essas duas declarações Distintas Você tem que pensar O seguinte Se você é uma manicure E só faz a manicure ali E ganha 6 mil por mês Você está automaticamente Obrigado a fazer imposto de renda Porque você ultrapassou O limite De dois salários mínimos Por mês de ganho Então você tem que fazer Imposto de renda Então para isso Procura o contador Ele vai jogar No cálculo Da planilha Para verificar O seu lucro Porque você tem que tirar Suas despesas Uma água Uma lousa A despesa sua Que você tem No seu dia a dia Para ter A sua empresa Prestando serviço Então você Procura o contador Ele vai fazer Passou de 81 Você tem que Migrar automaticamente Para o simples acional Porque se a receita Para um acaso Te desenquadrar Aí ela vai retroagir E você vai pagar imposto Desde quando você Abriu o MEI Até agora Então monitora Seus gastos Monitora Seus PINs Monitora Seu cartãozinho Passou de 81 mil Por favor Procura o contador Porque você pode Ter problemas Assim com a receita federal Inclusive hoje Com as redes sociais Esses dias Eu estava navegando Aqui pelas redes sociais Uma dúvida Que surgiu De uma pessoa Pelo amor de Deus Me ajudem Eu preciso de um contador Porque a minha MEI Foi cancelada Meu CPF Está com problema E aí a pessoa Ela muitas vezes Vai procurar Só depois que o problema Aparece Aí fica mais complicado Isso Fica um pouco complicado Porque nós não conseguimos Resolver nada de imediato Nós dependemos do sistema O que o governo faz? Você extrapolou Aconteceu alguma coisa Qual que é a maneira Do governo te brecar? Ele pega e breca A sua inscrição Você não consegue emitir nota Você não consegue receber E aí se você não regularizar Você não consegue manter A sua empresa ativa E aí isso vai te prejudicar No seu negócio Então sim Toma muito cuidado Com essa situação Ah eu abri o MEI Faz tempo que eu não pago Essa dívida está lá Ela não caduca Não adianta que não caduca O que você pode fazer? Ah não vai mais usar o MEI Dá baixa no MEI Essa dívida automaticamente Vai para o seu CPF Indo para o seu CPF Você pode ir na Receita Federal E você pode estar fazendo O parcelamento dessa dívida também Então assim Não é nada desesperador Tem que ter calma Quando a Receita Federal te pega Correto Tá certo Eu quero agradecer Mais algum ponto Que você gostaria de colocar A respeito dos MEIs, Eliana? É que com o MEI Muitas vezes Ele acredita Que tem essa cultura Eu não preciso Porque se você pegar De verdade Você vai lá no computador Abrir o MEI Vão falar Em dois segundos Você abre o seu MEI Mas você organizou Na Receita Federal Você organizou no Estado Na Cefaz Você organizou na Prefeitura Então quando você não organiza Seu MEI está irregular Você consegue fazer? Consegue Só que tem o caminho das pedras E o contador Ele já está habilitado para isso Nós já estudamos para isso Nosso trabalho dia a dia É estudar para dar uma melhor Acessoria para todo mundo Seja amigo empreendedor Seja uma empresa De lucro real Presumido Nós estamos sempre Apostos para estar orientando O contribuinte Para que ele tenha sucesso Na empresa dele E não tenha dor de cabeça É Eu estava dizendo Como tem um grande número De MEIs Aqui na nossa região Até mesmo Pelo trabalho do comércio online Me recordo Quando você falou Em outras oportunidades De pessoas que Ah, abriu uma lojinha aqui Abriu uma MEI Uma loja na internet Eu vou ficar por aqui mesmo E aí a coisa vai crescendo E tem a situação Do trabalho ali Que é mais desgastante E o menos desgastante Você imagina a pessoa Que tem um trabalho Um pouco mais desgastante Que é aquele trabalho manual Aí ele vai ter que chegar em casa Ligar o computador Preocupar com os IS da vida Com os IS aí Que são os impostos Então quer dizer É uma situação que agrava Complica E por isso o profissional Está sempre preparado Para ajudar É mais fácil Isso E na nossa cidade Como Franca Ela é a sétima cidade A nível de e-commerce mundial Nós temos muitas empresas Muitas pessoas Que abriram o MEI Para vender no e-commerce Aí o que acontece Ela vai lá Compra da fábrica E vende Compra e vende Só que ela não pega nota A Receita Federal Já sabe de tudo A fiscalização O robô da Receita Federal Já está totalmente programado Para pegar isso Então você não compra nada E você vende Aí só que na hora de vender Você no produto vale É 100 reais Você vai lá Coloca 10 Tudo bem Você está ali 10 reais só Por produto Mas na realidade Ele é 100 A Receita Federal Ela sabe quanto Que o Mercado Livre Vende Shopee Shen Ela tem todas Essas informações Das plataformas Aí ela sabe Quanto que você Realmente vendeu E quanto que você Está declarando Cruza essas informações Aí ela vem Tomar um cafezinho Com você E o café não é doce Aí que vem o leão Com a boca aberta Ele vem com tudo Para dar aquela mordida Porque as plataformas Elas informam Então tem que ter A igualdade de informação Assim como é No imposto de renda A pessoa Ah se Eu prestei um serviço Para a Eliane É mil reais Eu tenho que declarar mil E você mil também Para bater as informações Sim A Receita Federal Ela está investindo muito Em sistema robótico Ela coloca o filtro O sistema filtro Seu CNPJ Seu CPF Bate tudo lá Chacoalha lá Na peneira dela Te pega E chama você Para tomar um cafezinho Tá certo Eliane Muito obrigado É sempre muito construtiva A participação Da presidenta Sescofran Aqui no JR23 Porque são situações Que mexem no dia a dia De muitas pessoas Seja o cidadão comum Ou seja Um microempreendedor individual Que é um número Muito grande Aqui na cidade Na nossa região Que trabalha nessa atividade Por isso a gente presta Essa informação Estamos levando o contador Aí na sua casa Mas calma Não resolve Você tem que Para a sua empresa Você tem que procurar A Sescofran Para ter todas Assistência Correta E plena Né William Isso Nós temos De associados Nós temos hoje Uma média De 170 Escritórios Associados Então você Mora na estação Ah eu queria um contador Mas eu não sei quem Não tem Indicação De nenhum amigo Liga na Sescofran 37236614 E as meninas Vão passar para você Alguns escritórios Ali da sua região Ela não vai pegar E falar assim Ah vou mandar lá Num escritório Por exemplo Você está na estação Vai mandar um escritório Lá na Santa Cruz Não A gente tenta ajudar O empreendedor Porque quanto mais perto Seja a sua empresa Do seu contador Mais fácil É a nossa Prestação de serviço Porque de repente Eu ligo e falo assim Oi João Vem aqui que eu preciso Falar com você Ele em 5 minutos Ele chega no escritório E a gente consegue resolver Não tem a desculpinha De que está longe da empresa Tá certo Eliane Macedo Presidente da Sescofran Parabéns aí pelo trabalho De toda a Sescofran Na nossa região E muito obrigado aí Pelas informações Que são sempre Muito construtivas Esclarecedoras aqui No JR23 Eu que agradeço Mais uma vez A oportunidade de estar aqui Muito boa noite a você E boa noite a todos Que estão em casa Nos ouvindo E os internautas Tchau Mas o JR23 Ele continua aqui É claro Na tela da TV Que mostra você Nós vamos para mais um intervalo Coisa rapidinha E já já Tem mais informações Aqui tem informação De prestação de serviço De utilidade pública E do mundo da bola Claro também Fique ligado Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre Mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Música 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 Sabia que existe Uma alternativa Para cuidar da sua vida Financeira De um jeito Diferente? No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras Ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição Dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica Na economia local Ajudando a desenvolver Você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Música Música Estamos de volta Com o Jair 23 E agora vamos trazer Aqui as informações Rapidamente Do esporte Já estamos com o nosso Horário estourado Mas tem que falar De esporte Dá uma seguradinha Na grade aí É claro que tem mais Programas de altíssima Qualidade Na programação Da TV Franca Vamos falar da rodada Do Paulistão A última rodada Da fase de classificação Você vê aí Bonita na arte Aqui da tela Do Jair 23 Santos e Inter De Limeira De Limeira Jogando Amanhã 4 horas da tarde Às 4 É isso? 18 horas Perdão 18 horas Depois tem também No mesmo horário Palmeiras A equipe do Botafogo No domingo Água Santa E Corinthians O Corinthians Que só cumpre Tabela Santo André E a equipe Da Ponte Preta Novo Horizontino E Portuguesa Mirassol E São Bernardo E aí no domingo Também Às 4 horas da tarde São Paulo Precisa vencer O Ituano Se quiser avançar Para as quartas Do Paulistão E o Guarani Enfrenta O Bragantino Vira a página Vamos lá Para a classificação Do Campeonato Paulista Nesse momento Para você Que está acompanhando No grupo A Já classificado Santos 22 pontos Portuguesa 10 pontos Ituano Que luta Contra o rebaixamento Meia 12 E Santo André Tem 5 pontos O Ituano Vive uma situação Curiosa Se ganhar Do São Paulo Foge do rebaixamento Ainda pode garantir A classificação E é claro Não garante A classificação Mais Porque a Portuguesa Já chegou A ir aos 10 pontos Então Pode complicar A vida Do São Paulo O Palmeiras Tem 25 pontos Ponte Preta 17 Água Santa 14 Guarani 7 Virando a página Do JR23 Ainda também Na arte Para você Que nos acompanha Aqui No JR23 No grupo C Nós temos aí A equipe Do Bragantino Com 21 pontos A Inter de Limeira Com 17 Mirassol 14 Coríntias Já eliminado 13 O São Paulo No grupo D 19 pontos Novo Horizontino 19 São Bernardo 18 Botafogo 12 pontos Esse aí A classificação Do grupo D Do Paulistão Falando em Paulistão O Santos Tem treinado Inclusive Tem uma informação Importante Que a gente já pode Colocar aqui também As imagens Todo o trabalho Do Carilli Que não vai contar Mais com o lateral Esquerdo Jorge Foi devolvido Ao Palmeiras O Ala foi cedido Pelo Verdão Ao Peixe Em 27 de dezembro Do ano passado Chegou a realizar A pré-temporada Com o clube Na baixada Mas não faz parte Dos planos Do técnico O Fábio Carilli Vai ser envolvido Ao Verdão Também já tem Informação De que ele não vai Servir Para o time Do Abel E deve ser emprestado Pela equipe Do Palmeiras Que é a dona Dos direitos Qual a imagem Nós temos o São Paulo Que precisa da vitória Contra a equipe Do Ituano No final de semana Tem um novo atacante O André Silva Que já está inscrito Já foi publicado Inclusive no BID Mas ele não pode jogar Só pode jogar Se o São Paulo Classificar Para a próxima fase Ele fala Dos treinos E da expectativa O ambiente do grupo Que é maravilhoso É um grupo Que é determinado A vencer E grupo que é determinado A vencer Treina muito Então Um treino gostoso Um treino intenso E é disso que eu vim a procurar Agora é ansiedade Para estrear Falei Com certeza A gente quando fala De estrear pelo São Paulo É com o Morumbi cheio Morumbi cheio E eu estou Nessa expectativa E anseio muito Estar com vocês Lá no Morumbi Agora A parte mais difícil É ir lá Encarar a imprensa Na coletiva de apresentação Ou entrar em campo Eu acho que Não tem parte difícil É consequência Da nossa carreira Então Estou super preparado Para entrar em campo E também para falar com o pessoal E agora falando E agora falando das coisas locais A Francana joga no domingo Contra o Nacional No Lanchão Atenção Convidado o torcedor Para prestigiar A Francana Que é a vice-líder Da competição Tem o melhor ataque Da competição Com 17 gols E o melhor aproveitamento Dos jogos em casa 100% de aproveitamento A Francana Entre os artilheiros O artilheiro da competição É o Lucas Duarte Do Taquaritinga Com 7 gols A Francana tem o Bruno Henrique Com 4 gols O Queiroz E o Lacerda Tem 3 gols Aí a Francana Joga contra o Nacional 10h30 da manhã No próximo domingo No estádio Lanchão Aliás A rodada 11 Terá os demais jogos Que você vai ver agora também Aqui na tela Do JR23 Com o Taquaritinga E o Rio Branco Jogando amanhã América Esca Brasil Também jogam amanhã 3h da tarde Depois São Carlense União Barbarense Independente Penampolense No domingo 15 de Jaú Josense Vossa em Jabaquara Às 10h 10h30 Francana e Nacional 4h da tarde Barretos Osasco Aldax Tudo passado Aqui direitinho Para você Um excelente Final de semana O JR23 Volta na segunda-feira 7h da noite Porque está na boca do povo Está na palma da mão A gente se encontra Tchau Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre Mais ligeira Ainda Essa é a nossa franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Do estado E do país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa franca E é mais segura O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe Uma alternativa Para cuidar da sua vida Financeira De um jeito Diferente? No Cicred Você tem uma conta Completa Taxas mais justas E soluções financeiras Ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição Dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica Na economia local Ajudando a desenvolver Você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Ajudando a desenvolver 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 Ajudando a desenvolver